Esse é o momento da homilia do Santo Padre, vamos nos preparar a ouvir com atenção as palavras do Santo Padre, sua primeira homilia nesta viagem apostólica à Terra Santa. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estou feliz em poder celebrar essa Eucaristia junto com vocês no início da minha peregrinação à Terra Santa. Ontem, das alturas do Monte Nebo, em pé, eu parei e olhei essa grande terra, a terra de Moisés, Elias e João Batista, a terra onde as antigas promessas de Deus foram cumpridas com a chegada de Messias, Jesus nosso Senhor. Esta terra é testemunho da sua pregação, dos milagres, da sua morte e ressurreição e da efusão do Espírito Santo sobre a Igreja, o sacramento de uma humanidade reconciliada e renovada. Meditando sobre o mistério da fidelidade de Deus, eu rezei para que a Igreja nessas terras possa ser confirmada na esperança e fortalecida em seu testemunho ao Cristo ressuscitado, Salvador da humanidade. Realmente, como nos diz hoje São Pedro na primeira leitura, em nenhum outro há salvação, porque, debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser Senhor. A feliz celebração do sacrifício eucarístico de hoje expressa a rica diversidade da Igreja Católica na Terra Santa. Eu saúdo todos vocês com afeto, com carinho no Senhor. Agradeço sua beatitude, o atual patriarcal.